Não tenho equilíbrio Não aguento mais suportar essa pressão É um grande desafio controlar minha emoção Chegou a hora de me libertar, isso só depende de mim Se me dedicar vou ficar no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder focar no topo do mundo Meus sonhos vindo, meu encontro Tenho asas pra voar no topo do mundo No topo do mundo Não vou desanimar, vou fazer o certo Mesmo que eu tente, uma hora eu acerto Nada é muito fácil, busco a solução Mas não penso em derrota Pois é forte o meu coração Chegou a hora de me libertar, isso só depende de mim Se me dedicar vou ficar no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder focar no topo do mundo Meus sonhos vindo, meu encontro Meus sonhos vindo, meu encontro Terei asas pra voar no topo do mundo Mais uma vez, sempre a lutar O meu sonho vou alcançar Posso sentir, vou chegar Alto eu vou subir, subir No topo do mundo No topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder focar no topo do mundo Meus sonhos vindo, meu encontro Terei asas pra voar no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder focar no topo do mundo Meus sonhos vindo, meu encontro Terei asas pra voar no topo do mundo Quai, seu app de vídeos curtos